Para esta bela tarde desportiva, um dos mais conhecidos e famoso. Vem a batida! Vai fazer gol! Esse é o gol que faz bem para o espetáculo, vai ser um jogaço até o final. Ele não inventou muito, foi lá e botou para dentro. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Pessoal começando atrás. A posição é muito boa. Retomaram a bola na hora. Jogou na frente para ver o que dá. Zinchenko. A vantagem é de apenas um gol. Zinchenko. Vem o passe, vem a batida! Gol! Agora a vantagem subiu para dois gols. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeito que queria e depois saiu para baixo. Muita consciência na hora de passar a bola na intermediária. Mas é o último passe que não está sendo legal. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. Foi realmente uma grande atuação da equipe. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Berti. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é a balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Berti por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro? Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês.